Bom, Nathalie, em primeiro lugar eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança, pela audiência. Eu sei que você ficou vendo várias cotações de loucura de amor em outros sites também. A minha não foi a mais barata, eu sei disso. Mas eu queria que você contasse para o meu futuro cliente, por que você contratou a nossa empresa? Cara, as homenagens, primeiramente eu vi os vídeos dele, vi que era um trabalho sério, vi que ele daria o melhor dele, vi que tudo que ele faz é com muito amor, como se fosse para alguém da própria família dele, e esse foi o motivo que eu procurei diretamente ele. É diferente? Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena pagar um pouquinho mais caro? Sempre vale a pena. Vale? Mais de vida para sempre. É por isso que eu falo, existem momentos na vida da gente onde o que menos importa é o dinheiro. Depoimentos reais com clientes reais. O vídeo dela está aqui em cima ou aqui embaixo? A gente fez uma live do Facebook dela. Assiste, compara. Loucura de amor SP. Faz quem ama, recebe quem merece. Dá tchauzinho? Tchau. Valeu. Obrigada.